Olá a todos, hoje trago-vos mais um produto da AppleTour, o EasyFrost. Este EasyFrost é a primeira vez que chegou aqui a nós e nós o vimos. Aliás, antes de o adquirirmos, estivemos a ver no site da AppleTour e achamos o produto muito interessante e muito útil. Do que é que se trata? Primeiro vamos fazer aqui um unboxing, traz aqui um saquinho para transportar os nossos produtos, um difusor, eu já explico cada um destes elementos, traz um manual, traz aqui umas peças, uns suportes, são dois, também vou exemplificar como é que isto é posto e o que é que traz aqui mais, traz quatro peças destas, ok? São braços que eu também vou mostrar para que é que serve cada uma destas coisas. Vamos colocar aqui a peça no nosso tripé e vamos usar aqui os orifícios que temos lá atrás, a peça é colocada desta maneira, tem estas aberturas, é colocada aqui assim desta maneira, de maneira que encaixe, tem aqui uns encaixos aqui lá atrás e então basicamente vamos encaixar aqui nestas reentrâncias que estão aqui e apertar. Agora vamos fazer o mesmo do outro lado, usar a mesma peça e vamos fazer aqui a mesma coisa, aqui tem aqui uns orifícios, é preciso acertar com estes orifícios para que corra tudo bem. Ok, a seguir vamos buscar aqui o nosso difusor. Isto pode ser usado juntamente com o difusor que o LED traz ou então podemos retirar. Este tipo de acessório é compatível com os HR 672, os modelos HR 672 e também o AL528. Portanto todos os modelos AL528 ou HR 672 são compatíveis com estes acessórios. Basicamente o que é que acontece? Nós vamos colocar aqui os nossos braços, aqui assim, do outro lado a mesma coisa. Tchau, tchau, tchau. E já está, ok? Temos o nosso difusor montado, pronto a usar. Tchau, tchau.